E aí meus queridos consagrados que estão assistindo esse vídeo faz quase uns três dias que eu não vejo vocês e que você não me vem eu postei um vídeo exclusivo quem viu viu só uma pessoa viu mas tudo bem eu deixei esse vídeo no ar por dois minutos aqui a esse rei eu queria explicar o que que aconteceu vai vai esse tempo que eu tava fora eu fiquei treinando os tambor gás aí eu virei um pro um prodígio não virei um pro mas virei um prodígio cheguei em primeiro Tô muito pro em block dash coitado das suas caveiras, cortex, ganhei skin nova ganhei uma skin de rei uma skin de jogador de futebol e outras acho girei uma roleta da sorte aquelas que gasta 35 fichas e ganhei essa skin de rei aqui e nossa eu tô aqui morrendo aqui eu fiquei muito inativo porque já vai começar outra semana de provas a bababa vou estudar bastante para eu não me ferrar em matemática porque matemática 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 é o meu cão de eu odeio matemática matemática é o meu pior matéria minha pior matéria também é futebol né eu sou muito ruim da gol na verdade eu não sou nem bom goleiro olha isso olha olha o goleiro nossa vergonha absoluta além da consciência esse é o poder de real pra potência meu deus do céu ok vou cortar ok as configurações tá tudo no máximo tá sombras no máximo resolução também tô sendo pra quê que é um block dash lindo de final o ping já tá batendo aqui na minha porta já olha esse ping velho olha esse ping olha pro naipe desse tem primeiro já tem primeiro tem primeiro tem primeiro e que que é esse aqui retardatário se fosse final ganharia e agora começou a chegar os monte de pessoas que isso cara de uma rasteira no samurai naquele pique dos samurai vou dizer uma coisa eu vou começar a jogar jogos pica das galáxias jogos pica das galáxias jogos em alta eu já tentei jogar espécie main zero algumas vezes mas nunca tem vídeo nunca nunca teve vídeo já tentei jogar já tentei gravar ice screen mas o mobzang sempre dava problema ele crachava e o gravador desaparecia por algum motivo do além que até hoje não conheço porque não é I wanna eat an Oreo, playin' a card Yu-Gi-Oh, it's so high now, here I go, I'm gonna eat I get the tea rose, with a little no bigger rose, with a little no bigger rose, with a little no bigger rose In a video, add the fishing rose, with a little no bigger rose Fugit, me fugit, chua Por que que eu fui brincar? 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 Não acredito nisso Fui brincar deu merda, fui brincar deu bosta, nunca brinquem Mano, eu tava aqui vasculhando na minha casa aqui Aí do nada, eu tô aqui Acho uma caixa Aí literalmente Eu acho Um V3 da Motorola Tipo, eu achei um V3 da Motorola Não, você não tem noção, esse foi o segundo celular lançado depois do Nokia Esse celular que é de 2011, 2002, eu acho De tão antigo que esse celular é E ele tava tão encardido Que quando, na verdade eu reencontrei Porque quando eu tinha 6 anos, eu era o completo jegue Eu quebrei essa relíquia Eu quebrei Agora tá sem bateria Mas tem conserto E eu achei um dos primeiros celulares da Samsung Aquele dali não tem conserto não Quebrei a tela toda Quebrei a bateria Quebrei os botão Aqui os botão de cima O primeiro celular da Samsung Não tem conserto não Agora o Motorola V3 tem conserto Eu vou até filmar pra vocês depois Esse Motorola aqui O Motorola É a moto que rola Motorola, entendeu? Entendeu? O Motorola O Motorola É de segundo mapa? É de segundo mapa É de segundo mapa Amo o Super Slide Porque ele representa Toda a minha Habilidade de burlas E que ele me mostra O quanto O quanto que eu posso odiar uma pessoa Que aquela pessoa que fez aquilo comigo Tá na minha lista negra Vai Burlante, burlante O moleque tá indo burlante Mas perdi Porque eu sou um completo Chegue Que errou no início Se eu não tivesse errado no início Amo jogar Super Slide Eu amo Amo jogar Super Slide Amo jogar Super Slide Com todas as forças Amo jogar Super Slide Amo jogar Super Slide Amo jogar Super Slide Percebi que esse gravador aqui É bem bom Meu celular aqui Tá no forno Eu não sei como Mas na vida É porque no É porque aqui no celular Minha voz fica ruim Eu tenho 11 anos Minha voz é tipo Minha voz é tipo Pega um fumante Dá maconha pra ele E faz ele Cheirar um pouquinho De Plástico Aí Aí fala pra ele Aí pede pra ele falar Um real Aí você chega perto Do que que é a minha voz Aí Eu também tenho o meu modo WhatsApp Que é o clássico Imitação Perfeita Do WhatsApp Do WhatsApp Do WhatsApp Do WhatsApp Do WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp Meu querido Meus queridos Eu acabei Com medo Cai na minha cabeça Peraí É porque eu deixei O Motorola Na sala Eu tenho aqui Um androidezinho Um androidezinho Maroto Daqueles Mas Eu achei Eu achei Um Motorola Sério O primeiro Motorola Não sei se é o primeiro Ou é o primeiro Motorola Que fez um sucesso Porque eu não sei Se vocês conhecem O primeiro O primeiro 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 Celular de todos Que o primeiro 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 Memo Não é nem um celular É tipo um telefone Só que portátil Que você pode levar Na sua bolsa Na sua carteira Não era nem um celular Não era nem um celular Para início de conversa Só para início de conversa O primeiro celular Nem um celular É um telefone imóvel Deve ser daí Que veio A origem do nome Telemarvel Ai meu querido Me dá o meu Telemarvel Me dá o meu Telemarvel Perdi Eu vou perder Essa porcaria aqui É fácil A burlinha é fácil Mandar um hi Para esses carinhas Não vou Batar não Vou mandar um hi Para ele Quase que eu ferro ele Nossa Se eu tivesse Esperado Que isso aqui O panda está bugado O panda ficou Pum 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 Bate na cabeça No chão Isso acontece realmente O panda passou Esse panda passou Gostei da dança Do panda Só para De macaco Só para Só para De macaco Só para De macaco O vídeo Dos Gosto desse mapa Gosto Vai ser um desafio Tanto Já vi até Onde é que eu comecei Nossa Eu ia começar Dando dash Eu ia varar Para o mar Espero que o pessoal Não fique dando soco Esse demônio aí Azul Esse blue demon Eu sei que tem abraço E soco Vai tentar dar soco Um safado Um noia Safado Tira Eu ia dar uma coisa O Ian Eu tenho um amigo Que se chama Ian Que ele Tava Na escola Né Na escola Numa escola Aí ele se mudou Para uma escola De Portugal Em Portugal Em Portugal Modo cachorro ativado Modo cachorro ativado Espera aí Pronto Acho que foi Acho que foi Essa voz aqui É uma voz De uma pessoa Que fica fumando Por dez anos Então não fumem Crianças A não ser que vocês Querem ter essa voz Linda Maravilhosa Eu odeio Spring around Principalmente Com lag Spring around Com lag É horrível Principalmente Com essa merda Que não indo Para onde você quer Eu ainda errei Quando você chega No nível 20 Você só pega Pessoas burlantes Você pega Pessoas muito prós São pessoas Que se você tentar Se você não souber Nenhuma burla Você não passa Delas Porque as pessoas Fazem burlas Que nem eu sei fazer E o ping Olha Seu ping Geralmente Vai estar Bem alto Em primeiros partidos Ter 32 pessoas Em várias salas Sendo criadas Servidores Torneios Dá muito lag Mesmo Mas principalmente Pega lá Uma última partida Sei lá Última partida Block dance Última partida Super slide Laser Não dá nem lag Até porque São só Oito Sete Seis Pessoas Aí óbvio Que não vai dar lag Pelo menos Na sua partida Aí o que que acontece Na primeira partida Além de ser tudo Isso que eu falei São 32 pessoas Em uma sala E as vezes Até bot Se eu não me engano O bot Larga mais o jogo Do que players Normais Por que que aparece Esse loginzinho aqui Esse login aparece Porque eu fiz o login Na google play Olha aqui Tô logado Tô logado na google play Conectado Facebook não Porque eu não tenho facebook Ok Vamos continuar O que tu estás a fazer Nossa O dicionário de Portugal Nunca pesquise em dicionário de Portugal Porque o que vocês vão ver Vai se empreender um pouco Mas vai te deixar um pouco fascinado Ah O mapa do gelo O mapa do gelo Não tem tantas animações Também Depende disso também Depende também do mapa Se cair por exemplo Um floor flip Vai travar Se cair um ice races Óbvio que não vai travar Né meu querido Acho que o que tem de animação É só os canhões Se mexendo Atirando E também esse negócio girando Vai Dá o dash Que isso Que diabos eu fiz Pega Dá um impulso Dá um impulso correto Da forma certa Nossa Cortex O Cortex Cortex F Esqueci Cortex Como é que é o nome mesmo Passando vergonha Cortex Esqueci Cortex Esqueci Ah KTX Sei porque que veio um S Não Mas é KTX Se você quiser Entrar no plano Cortex Você precisa Ter 100 coroas E Colocar no seu primeiro nome KTX Estambulsoccer Caiu meu celular O que que eu faço Quando é Estambulsoccer Eu só fico no gol Na marotagem Tipo Goleiro Do 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 De Pedreiro Eu fico só na marotagem Se o meu time Não quiser Já fez gol O meu time Aí o que que eu tenho que fazer Vem aqui na defesa Suprema Absoluta A lei da consciência Porque Este é o poder De B É o pré-potência Eu fico 1 a 2 Tá empatado Entre astas Né Mandar um hi Para esses carinhas De time amarelo Que estão perdendo Olha o que acontece Se eu ficar aqui parado Olha Ficar aqui parado Esperando alguma bola Entrar em algum gol Olha o que que vai acontecer Esse aqui é um hi Nossa Eu tenho muita agonia Eu vou entrar no nosso gol Olha isso A bola Cai na sua cabeça Literalmente Te joga para baixo Gol contra Fizeram gol contra Ué Gol contra Não vale Gol contra Não conta ponto Para o time adversário Pô Mentira Eles fizeram gol contra Zassula Eu vi o gol contra Oi Estambulgar Vamos melhorar isso daí Hein Eles literalmente tiraram E o meu game De falgar Não O Chile Fal O Cortex Estava no meu time Não sabia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Olha Só 6 restam Às vezes Por favor Que caia Block Dash Lost Temple Não Não Lost Temple Não Tudo menos Lost Temple Os carinha ali Da KTX De ferrar Tentar fazer burla Tem alguma burla certa Nossa Vou tentar muito fazer burla Tentar muito fazer Algumas burlas Tem burlas Que eu já vi Eu já Olhei para esse mapa Já imaginei 500 milhões De burlas O título Desse vídeo Vai ser Voltei Nossa senhora Vocês querem Que eu faça vídeos Reagindo a vídeos Mas Pior que se o vídeo Tiver alguma coisa Ou tiver palavrão Aí Não vai dar Desmonetização O vídeo Que eu postei Ficou no ar Por 2 minutos Porque ele foi Desmonetizado Ou seja O Youtube Já está Com aquela Mão impressão De mim Nossa Eu estou pensando Em fazer um vídeo Tipo Educativo Tipo Aprenda É só Mais X Mais X E 2 Vezes 2 Foi no talo Foi no talo Nossa Safado O cara Com a Escudo Corta É muito Safado Ele Eu pulei Eu pulei Em cima dele Ele me deu Bloque Não sei se ele queria Vou mandar um Hi pra eles Vou mandar um Hi pra esses Carinhas aqui Ficar rodando Mandar um Hi Clássico Hi Nossa Chegamos Junto Chegamos Junto Nossa Coitada Aquela Maquininha Aquele Maquinário Qual que era o nome? Flor Juan Erenito É o Erenito É o Erenito O Erenito E Mais Misuki Nada a todo mundo Que tá assistindo Esse vídeo Por favor Não inventem Nomes Pros seus Filhos Isso é um Bom sinal Quando cai O time Fall De segundo Mapa Quer dizer Que tem Bastante Chance Da última Parte Da ser Block Dash Então já Gosto Disso Já gosto Da possibilidade De poder Ser um Block Dash Filha da Filha da Filha da Mãe Filha da Mãe Acho que Eu gritei Me exaltei Um pouco Gritei Que cara Safado Ele me deu Uma rasteira Pra que? Pra que? Se tu vai dar Uma rasteira Não mira Na pessoa E pior E pior que Daquele E pior Que daquele Multirão Que tava Passando Quem que ele Escolhe? Não Vamos escolher Esse rei Aqui Com o nome Antigrande Pá Vamos escolher Ele Não Vamos escolher Ele Pra dar Uma rasteira Safada Meu sal Tá Todo Travado Que desgraça Que desgraça É essa Meu sal Tá Tá Doido Me pediu Pra imitar O Bob Esponja Estou pronto De tanto Imitar O Bob A cabeça Ficou quadrada Tchau